Olá, bem-vindo ao Canal Católico. E hoje vamos de Samba e Pagode Católico. Vamos ouvir! Vamos lá, essa todo mundo conhece, hein? Canta assim, ó. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno Que louva o Pai e vou revelar Seu nome aos pequenos Que tem o dom de amar e sabe perdoar E deu a vida para nos salvar Quero ouvir! Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Às vezes no meu peito Bate um coração de pedra Magoado, frio, sem vida Aqui dentro ele me aperta Não quer saber de amar Nem sabe perdoar Quer tudo que não sabe partilhar Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Jesus, manda Teu Espírito Manda, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Lava, cura, 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 cura E restaura bem de novo Diz aí Será que será Teu Espírito Derrama Para transformar meu coração Pede com fé Jesus, manda Teu Espírito Para transformar meu coração Quero ouvir! Quero ouvir! Que lindo! Que lindo! Manda Teu Espírito Manda Teu Espírito Para transformar meu coração Para transformar meu coração Para transformar meu coração Eu quero ver todo mundo louvando Meu irmão, preste atenção Do que agora eu vou falar Meu irmão, preste atenção Do que agora eu vou falar Onde a mão balança a mão E Jesus vem a louvar Onde a mão balança a mão E Jesus vem a louvar O rei Davi louvava a Deus Com viola e com poder O rei Davi louva a Deus Com viola e com poder Assim é uma hora Samba da Lurio de Janeiro Assim é uma hora Samba lá da Lurio de Janeiro Aleluia! 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 Se Deus está no seu coração Pra que deixar de sorrir? Dá um sorriso pro irmão que tá do lado, ó Diz assim, ó Jesus te ama do jeito que você é Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Quem vai querer entrar no céu? Quem vai? Quem vai querer entrar no céu? Quem vai? Você tem que confessar Com o Padre lá na igreja Cristo vai te perdoar Isso é o que Ele mais deseja Ele tá te esperando Pra ceia com você E depois desse encontro Você vai agradecer Ele tá te esperando Pra ceia com você E agora o Ola Samba Quer ouvir você dizer Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Mais uma vez Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, 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 aleluia Salmo 120 Para os outros que eu vou olhar Meu socorro de onde virá Meu socorro vem do meu Senhor Do céu e da terra, o criador Do teus pés não há de resvalar Quem te guarda nunca dormirá O Senhor é teu abrigo Quem andará contigo De dia ao sol, de noite ao luar Mal não te farão Ele te resguardará E sobre sua alma velará De dia ao sol, de noite ao luar Mal não te farão Ele te resguardará E sobre sua alma velará O Senhor os espaços guardará Para sempre Para sempre O Senhor o guarda de Israel Criará teus passos para sempre De novo O Senhor os espaços guardará Seus passos para sempre Para sempre O Senhor o guarda de Israel guiará Seus passos para sempre Vai Vai Seus passos para sempre O Senhor o guarda de Israel guiará O Senhor os espaços guardará E sobre sua alma velará O Senhor os espaços O Senhor o guarda de Israel guiará 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 Teus passos para sempre O Senhor o record sequer O Senhor o guarda de impầu O guarda de Israel guiará O Senhor o guarda de physical Teus passos para sempre Diz meu pé aí Vamos ver assim, ó Vestida com um lindo manto E um branco branco sobre a cabeça Bairava na cova da iria Três crianças haviam Era mãe de Deus Que poder aquela santa trazia Até o céu treminha O céu escureceu As estrelas quase que caíam Uma chuva de graças desceu Ave, ave, ave Maria Era treze de maio Treze de maio Na cova da iria Ave, ave, ave Maria Era treze de maio Na cova da iria Hoje, hoje estou agradecido Por Maria ter sido a mãe de Deus Rezo lá da inhas novenas O texto do rosário Me faz também Maria é a mãe da igreja Da humanidade Minha mãe também É a mãe do meu Jesus Amém, amém, amém E a galera cantando Ave, ave, ave Maria Pode chegar pra frente Era treze de maio Treze de maio Na cova da iria Ave, ave, ave Maria Era treze de maio Treze de maio Na cova da iria Ave, ave Maria Quero ouvir só você Ave, ave Maria Acampamento, vem louvar O rio de água da iria O rio de água da iria Vamos lá Ave, ave Maria Era treze de maio Na cova da iria Eu quero ouvir Ave, ave, ave Maria Era treze de maio Na cova da iria Ave, ave, ave Maria Era treze de maio Treze de maio Na cova da iria A cova da iria A cova da iria A cova da iria Viva Nossa Senhora Viva Nossa Senhora de Aparecida Viva Nossa Senhora de Fátima São todas a mesma Maria Jesus Senhor Que a minha vida seja uma canção De gratidão De gratidão a ti Vou me perder Tudo perder Se o que me pedes vens Me dá Eu tudo te darei Somente a ti Somente a ti Se as seguranças me tiram de ti Deixa-me apenas o teu olhar Deixa-me apenas o teu olhar E a tua mão a me sustentar Quero te encontrar Quero te encontrar Senhor Vou te encontrar Vou perseguir O teu amor Por onde eu for Me conduzirás Quero te encontrar Senhor Quero te encontrar Senhor Vou te encontrar Vou perseguir O teu amor O teu amor Por onde eu for Conduzirás Na palma da mão Todo mundo comigo Vamos lá Se as seguranças me tiram de ti Deixa-me apenas o teu olhar Quero te encontrar E a tua mão E a tua mão A me sustentar Quero te encontrar Quero te encontrar Vou te encontrar Vou perseguir O teu amor Por onde eu for Vamos lá pra Chegues Me conduzirás Quero te encontrar Quero te encontrar Quero te encontrar Vou te encontrar Vou te encontrar Senhor O teu amor Por onde eu for Me conduzirás Que xQui Que xQui Ou te encontrar Que xQui Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora e disse ao pai do meu que é meu É a minha parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo e me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco ou pecado Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco ou pecado Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Eu pensei que podia viver por mim mesmo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser E o pecado devastou o meu viver Fui embora, disse ao pai Daí meu que é meu Da minha parte que me cabe na herança Fui pro mundo, gastei tudo e me restou só o pecado Hoje eu sei que nada é do pai Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco ou pecado Vem mais forte ao meu senhor Que me cura por amor Tudo é do pai, toda honra e toda glória Tudo é do pai, toda honra e toda glória É dele a vitória alcançada em minha vida Tudo é do pai, se sou fraco ou pecado Eu sou do meu senhor Que me cura por amor Louvar a Deus sempre, não importa o ritmo Evangelize meu irmão, minha irmã Compartilhe o vídeo, deixe o seu like Deus te abençoe